Aí Luiz e Gustavo, seu controle pronto, com o tema do time do Fatal Fury, né, do King of Fighters. Então tá aí confeccionado, com o tema que você pediu aí. Coloquei esses botões com boada preta agora, né, que antes eu não tinha, mas como eu fechei direto com o fabricante, agora tem todos os modelos e cores aí direto, entendeu? E na lateral eu confeccionei preto com você, a logo do King of Fighters, né, remetendo ao Fatal Fury Team aqui. E é isso aí. As fotos você já viu aí no Face aí, então aqui agora tá o seu controle funcionando. A sua versão é a versão com a placa DS4, então ele é completo. Ele tem entrada no headset, tá aqui embaixo aqui, entrada no headset, os pezinhos de borracha, né, que você pode jogar na mesa sem ficar chiando. Pode colocar no colo também, que não atrapalha em nada. E a configuração é padrão, né, murro em cima, chute embaixo, fraco, médio e forte, os três auxiliares junto. E o mais aqui é encaixar os óculos aqui tranquilos aqui, não há possibilidade. É bom. Olha lá. Aqui é três apertados, um, dois, três. Por quê? Um é do murro, a segunda é do raio, ou do ouro, e a terceira é do Fatal. Ó. Agora errei que o King of Fighters... Já continuou. Ó. 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 Bom, é isso aí, não adianta eu ficar treinando aqui também agora, eu não tô muito bom ainda, não tive tempo de jogar com vocês aí, e finalizar aqui agora, vou embalar o seu controle, e te envio aí. Fica aguardando agora o seu feedback, se comprou comigo aqui no Mercado Livre aí, tenho certeza que você vai gostar do controle, da qualidade do controle, e fica aguardando o seu feedback aí nos comentários aí, e na qualificação lá. No mais, é isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.